Fala galera da NewTV, beleza? Aqui com vocês mais uma vez Gustavo Silva e dessa vez tô aqui com a rapaziada aqui do clube e tal, só que eles não tem um Skype, pra gente conversar um pouco. Eu vim gravar esse vídeo de Shinzao, como vocês sabem eu não sou man em Shinzao nem nada, na verdade eu joguei foi, se não me engano, 3 ou 4 partidas com ele, só pra ter uma noção mesmo do que as skills fazem. É que a galera ficou pedindo bastante pra eu fazer vídeo de Shinzao, depois que eu apareci no canal do Rei Reverso, num gameplay dele lá de Shinzao, então eu vim trazer esse vídeo aí pra... É um brincalhão, esse galera fica usando ele de careca sexo, tá aí ó, o carente de Elvis falando aí. Então galera, eu vim trazer esse vídeo de Shinzao aí, que o pessoal tava pedindo aí, porque apareceram no canal. Eu não jogo muito de Shinzao, como já tinha dito, tá dando um pouco de lag também aqui na internet, mas tudo bem, isso é normal, acontece, nas minhas famílias. Se você quiser aprender a jogar de Shinzao mesmo, eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá no canal do Rei Reverso, que o cara é foda. Mas, demais é isso aí, vamos tentar ganhar dessa fior aqui, o cara pegou um time full AD. A build que eu fiz pro Shinzao tá na tela aí agora, pra vocês dar uma olhada aí. Eu tô usando um AD básico com ele, então não tem grandes coisas, a runa eu vou deixar aqui na descrição. Junto com o canal do Rei Reverso e alguns vídeos nossos, que a gente lançou recentemente. E aí pessoal, eu fiquei um tempinho aí sem lançar vídeo aí, mas eu vou fazer um vídeo explicando isso ainda. Eu tô pra fazer esse vídeo aí também contando algumas novidades, que eu realmente tô... Mas boa, vamos farmando aqui pra cima dessa fior aqui, ó. X-Ao tem isso de bom, você dá um ataque básico e você pode resetar a porrada dele com a Q. Lembrando, sempre que jogando contra a fiora, você precisa esconder ao máximo aí seus pontos fracos. Não foi o que eu fiz ali, por isso que um ataque ela conseguiu igualar praticamente aí, ó. Ah, é na frente, ó. Uma boa forma de fazer isso é você se distanciar dela, que você vai resetar aqui o seu contador aqui, mas você provavelmente vai perder um minion, então nem sempre é bom fazer isso. Principalmente se você estiver atrás nos farms. Mas eu acho que a troca é nossa, vamos ver. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá na troca? Vamos ver, Fiora, vem cá. Ela já tá botando, então vou usar um poxa também. E já que a gente tem uma cura natural, a cura natural dela precisa bater. Quebrar um ponto fraco, não é o caso aqui. Então a gente... Já tem alguém aqui já? Caralho de novo, já tá me campando já. Ah, valeu, bolaca. É, Elvis já começou passando o Senhor lá no mid. Isso é bom pra gente. É, eles pegaram um time full AD, então provavelmente... Pô, tem outro aqui? Já foi, mano, deixa eu formar. É, eles vão perder miseravelmente. Não por nada não, mas é porque eles pegaram um draft bem ruim mesmo. Eles fizeram uma comp bem esquisita. E é difícil ganhar uma comp dessa quando se tem um Ramos do outro lado. Você vê, você pode usar essa skill E pra dar uma farmada. Ela não tem muito dano não aqui. Tá dando 73 de dano mágico. É bom que balanceia um pouquinho o dano dele, né? 73 de dano mágico. Mas é um ataque em área, então quando tiver 2 minions sem vida você pode usar isso pra... Se o Lessin vier agora... Ah não, tem um flash ainda. Vou até dar umas porradas nessa fiora, cara. Boa, boa. Engraçado que tinha um personagem... Porra, de novo. Tinha um personagem muito bom, mas eu não tenho o costume de jogar com ele. Não tenho mesmo. Nunca tiro. Porque... O nego fala... Ah, Shiroly Game. Caralho. Eu sempre preferi personagem de late game. Vamos ver se a gente consegue dar uma volta aqui. Ela não me viu, eu não acredito. É só dar mais um, né? Merda. E vou farmar aqui de Lash. Ela vai ter que recuar. Agora se o Lessin vier o tamper de porrada. Ele sozinho não vai arrumar nada comigo. É. Ela foi base, então agora a gente avança a lane rápido. Pra ela perder... Uma quantia boa de farm. Ah, gastou teleporte. Então agora a gente tem vantagem no dragão. Eu já aviso meu jungle aqui. Que o dragão... Tá livre meu TP pro dragão. E como ela foi base, a gente tá um level à frente dela. Mas ela vai farmar isso aqui e vai... Pegar um level bom. É... O problema é que o Kao Wank tá jungle e ele não gosta de fazer dragão. Nem um pouco. Ele... Tem aversões a dragões. As répteas, na verdade. Ele não gosta de répteas, não. Ah, foda-se mano. Tô com uma ponto fraco virado pra ela, mas eu vou... Vou borrifar ela aqui rapidinho. Aí, pronto. Burrifadinha. Como eu disse, X-Zal, o early game é extremamente forte. Não vai ser uma fiora level 4 que vai parar isso. Vai mudar essa triste realidade, mas se o Lessinha aparecer aqui agora, eu vou ter que gastar meu flash. Mas tem tanto farm aqui que eu não quero voltar agora. Não, eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu também não quero morrer. É, vou farmar essa porra mesmo. É a melhor coisa que eu faço. Vou farmar isso aqui pra poder trazer logo... O Redestruído tá muito forte, galera, nesse patch. A gente tá agora aqui em... Nesse patch... Esqueci qual é a porra do patch. Ah, é... Esqueci o mês também. A gente tá em abril. 2017, eu acho. Acho que é esse ano e esse mês. É, aqui, aqui, pede esses itens iniciais, só que nenhum deles faz o Redestruído. E como eu acho que o Redestruído tá muito forte, eu já apelo pra alfange. Alfange das Águas Sentinas ou... Alfange de Beijo Water, que era o nome antigo dela. Pegar aqui o ativo dela. E mesmo sem poção, não tem problema. Ir pra lane, porque... Como a gente já pegou um ativo em cima dela, ela não vai oferecer muito dano. Talvez no level 6, eu não sei, mas eu já peguei um ativo. Então, já tenho um sustain natural aqui, eu tenho outro sustain aqui. Deixa eu ver o que ela trouxe de... Ela só trouxe dano, então ela tá perdendo lane e fez dano. Então a gente vai ter um dano absurdo nela. Se eu colar nela, der um ataque básico e resetar com aqui... Porra, já são três fisgadas. Posso usar alfange, aumentar o seu ataque, enfim. Não tem como ela sozinha não. Mas se o Lessin vir, com certeza complica ainda. Mas nada que pegar mais umas duas kills não resolva. Vamos ver se o dano tá bom mesmo. Lutou voltar também, tem que ganhar um pouco de resistência, pessoal. Garotei, garotei. Eu deixei ela destruir a marca. Eu dei mole porque... Eu deixei ela destruir a marca, eu tinha que ter vindo pra cá. Que é aquela marca de trás, aqui ó. Ela não ia conseguir estourar e eu certamente ia ganhar dela. Mas como ela quebrou, low play, eu não tinha como fazer nada contra isso. Veio o resto do time como é que tá. Calma, já tá com assistência. Galvez já tá com 2 kills. Não adiantou de nada o TP dela, porque nem Ward tem no dragão, mano. Ah, eu vou gastar meu TP também. O pessoal não tá fazendo dragão e eu preciso desse farm. Não posso deixar isso pra trás. O ruim do Steam é isso, porque ele não tem... Dane em área não. O Dane em área dele é bem podre. É aquela skill só. É aquela skill só. É aquela skill só. É um personagem extremamente forte e... Algumas pessoas dizem até a Kotoko. Eu não sei que skill você upa de Shin, mas eu upo a W. Também as coisas não são feitas assim. Cada um upa 1. Tem uma skill certa pra upar. Eu upo a W porque eu acho que é melhor. Por causa do sustain dela. E do critico, ela dá um dano, você de ataque, tudo que o Shinzal precisa. Ainda mais com redestruído. Vai destacar muito melhor. Agora o Kawan tá lá no dragão. Tinha que ter o teleporte mais de boa. A Fiora no level 6, ela é muito forte. Porque a ult dela... Ela é tipo uma Syndra, podemos dizer assim. Eu fiz isso, mano. Não acredito. A Fiora no level 6, ela é muito forte contra um personagem só. E por isso também ela levou vantagem naquela hora. Será que eu mato ela? Mato! Ah, velho. Que isso, mano. Que mentirada. Ela devia ter morrido ali. É, não dá nem pra ele ficar avançado porque eu não sei se o Shinzal... Ela vai pensar que eu vou base? Acho que dá pra... É, ela foi base, inclusive. É, teleporte de novo. É, eu vou ter que ir base agora. Não tem como ficar aqui com ela, não. Ela já tá vindo com Tiamat. E armadura. Ela tá fazendo armadura. Não sei se isso é muito bom contra o Shinzal. Eu vou fazer armadura porque o time deles tá muito forte. Cara, muito forte não. Tá muito... AD. Então qualquer... Gota de armadura que eu botar aqui vai ficar excelente. É... Eu acho que pressagem de random vai cair bem. Porque tem uma vane e um... Um corno daquele ali. E aço. Mas primeiro eu queria fazer meu item de random. Ah, vou fazer o pressagem pra ganhar uma vantagem. Na lane mesmo. E uma botinha. E boa. Ah, é porque é importante você guardar o teleporte. Apesar de que o suporte tá morto. Então não... Não adiantaria muito, não. Mas... Calma de novo. É... Ele quer vir... Gancar top. Elvin já tá 4 barra 0. Tá estompando o Yasuo. Caçadinho que nem é um boneco que... Tão forte quanto Yasuo. Calma. Esperou. É... É... Porque o... A passiva do... Do caçadinho fica meio inútil. Porque o... Porque... A única skill... Que dá dano mágico do Yasuo é aquela E dele. Então ele tem muito pouco dano mágico. Muito pouco mesmo. Contra um caçadinho. Né. Acaba ficando com menos 1 skill. Além do mais. Você vai usar aquele aqui. Do caçadinho. Que dá um escudo. Pra dano mágico também. Também é muito útil. Mas ele tá jogando bem. Enquanto esse caçadinho. Enquanto esse Yasuo. Será que o sol dela? Ela não solta não. Ela tá muito forte já. Preciso farmar um pouco mais. Mas... A ult dela. É pra matar um personagem só. Então... A partir do level 6. Ela acaba ganhando uma vantagem. Enorme contra mim. Por conta disso. Entendeu? Então não tem como eu... Dar de cara com ela agora. Mas daqui a pouquinho. Quando eu começar a fazer mais armadura. Tchau. Aí você garotou. Você tinha vantagem. Mas deu esse flash macabro aí. Daivar jamais jovem. Tem que pensar mais forte. Que tu vai cagar na minha cara não. Ainda vou dar uma castigada nesse top deles. Acho que o Lee Sin. Não. O Lee Sin tá vivo ainda. É bom que se eu ficar avançado aqui. O Kauan finalmente deve fazer aquele dragão. Como eu disse. Ele tem a versão a Reptais. Ele não vai conseguir fazer aquele dragão nem tão cedo. Mas... De boas. Ela tá sem TP. Então agora a torre dela vai tomar um dano caralhoso. Enquanto isso é o Insta 5 barra 1 do Mid. O Mid tá muito tranquilo. O bot e o Junior não tá aplicando dano né. Ah galera. Uma coisa importante que eu vejo muita gente errando. Quando você tiver de tanque cara. Tanque as coisas. Não fica com a porra do medo não. Se você for pra jogar com medo. Você pega um ADC. Que você vai ter dano. Pega um assassino. Agora se você pega tanque e fica com medo. Você... Porra. Taca um boneco ali que não vai servir pra nada. Tá ligado. Um tanque você pode dar engage. Pode tomar. Ultimate. Nego usar em você. Nego fala isso. Gasta em mim. É porque realmente. Tem um... Uma gota de sentido. O cara não quer que você bata nele. Mas... É bom. É bom. Se você é tanque. É melhor que você apanhe. Do que seu time apanhar. Então tanque as coisas. Torre. E você jovenzinho. Se o tanque está enchendo a vida. Batendo no Minion. Porra. Não mata o Minion não. Bate na torre. Deixa o cara encher vida batendo no Minion. Pra durar mais o... O tanque dele ali embaixo. Realmente o K1 foi lá fazer o... Dragão. Mas foi porque o Elvis deu K1. Agora não precisa nem base mais. Que rapaz. Não vai não. Eu estou lá atrás. Com medo de levantar ela. ela me dar o repostar. É pessoal, a gente ficou aqui um tempo aqui no canal sem lançar o sem gravar o narra pra mim, mas não acabou não, entendeu? A gente tá com uns vídeos aqui na fila uns vídeos bem fodas que vocês mandaram das ranqueadas e a gente vai tá narrando e vai trazer aqui o resto das outras etapas a parte 3, 4, 5 e 20 Então eu pedi a vocês que continuem compartilhando o nosso modelo de vídeo que vocês curtiram aí e continuem mandando mais vídeos pra gente narrar e é isso aí, é nóis. Vou fazer agora porque falta pouquinho pra eu pegar essa porra e finalmente começar a rushar a defesa. O Kaonho tá ameaçando esse gank já tem uns 10 anos. vai tomar no teu pulso filha da puta Sim, tô podendo a minha lança, motherfucker! Pronto, viu? É assim que tu faz, você não dá o ataque básico, né? Porque se você marcar ela com essa porra aqui você não vai ter o controle de grupo da ult entendeu? Então o macete é isso aí você cola na se posiciona de uma forma a empurrar ela pra perto do seu aliado foi o que eu fiz agora podia ter batido nela eu fiquei cheio de vontade de encher ela de porrada porque ela tava me batendo já tava começando a doer e eu preciso bater pra encher vida senão eu morro mas eu primeiro me posicionei e depois eu empurrei ela pra trás e ensaboamo ela junto já que Ramos também tem controle de grupo acho que teleporte é porra, Kaonho essa Kaonho aí, Kaonho que Kaonho linda, moleque tá jogando demais caralho, seu puto é um japonês paraíba na marca vamos, eu vou jogar campo minado what the fuck, velho é, bot não tá indo tão bem deixa eu ver aqui vou fazer essa porra vou, vou vou fazer isso vai ter sacanagem não, foi isso não foi isso aqui mesmo melhor não, quero vida já tô level lembrando, galera sempre que você é, o top até pode continuar com esse daqui pra você poder dar TP e tal mas se você estiver jogando qualquer outra lane a partir do level 9, pelo amor de Deus bota esse aqui ou esse daqui não fica com essa porra aqui não fica com essa merda aqui põe o alteração vidente ou a lente de e alteração ocular lente de deitor por que você pode ter controle do mapa inteiro pra que ter só um pedaço do mapa se você pode ter o mapa inteiro outra coisa quando teu jungle estiver lá embaixo você pode vir aqui dar uma roubadinha dele não faz mal não não faz mal não ele tá aqui embaixo então ele não vai precisar daquilo ali até ele vir pro top de volta acho que esse aço tá muito morto vai correr pra cá eu vou pegar ele pegadinho outra coisa, galera é isso aqui que eu fiz aqui eu ativei o redestruído pra ele não fugir ele me usou aí passou pra trás de mim eu guardei a minha investida audaciosa aqui pra assim que ele passar eu espetar as costas dele e colar nele de volta sem precisar gastar um flash porque se você gastar um flash pra pegar uma kill às vezes é bom às vezes não é até porque ele não tinha gastado nada então se você gasta uma porra ali ó lag caralho aí outra coisa quando o nego mear na tua lei me tu mia não faz que nem eu não muito lag que isso pode nem pra saber quando o ping vai ficar bom deixa eu ver que eu peguei uma kill aqui então vai ver essa bota aqui tab ninja e um presságio vamos esperar aqui fazer uma tab ninja a gente tem muito ataque básico a Fiora tem o ataque básico e o Q e o E delas três que são de ataque básico o Lessin também tem muito ataque básico Yasuo tem o ataque básico a Q também ataque básico a Fiora a puta da da Vennie também tem muito ataque básico então todo mundo aqui tem ataque básico e velocidade de ataque tem dois personagens então talvez se o time estivesse precisando muito cairia bem um coração congelado mas nesse caso eu não vou usar tanta defesa senão porque eu quero fazer um grudem um monte de gente mini aí não dá Fiora tá mid então vou levar top de boas aqui e pra galera que aparece aí no vídeo falando tipo cê não você não tá jogando nada com boneco eu sou god não mano em momento algum aqui eu disse que eu era o pica das montanhas eu só tô tentando passar um pouco do que eu conheço pra quem quer aprender tá ligado em momento algum eu disse aqui que eu era profissional ou faker porra nenhuma eu sou humilde platina 3 e essa porra mesmo tá ligado eu vou errar aqui muito nos vídeos vocês vão ver erros aqui o tempo todo eu vejo o erro dos profissionais como é que vocês não vão ver esse erro de platina vocês não vão ver erro só que o que eu sei eu tô passando aqui pra galera que quer aprender pra quem quer melhorar quem quer sair bronze do prato algumas dessas dicas podem ser muito úteis tô falando aqui o reino do Elvis daqui a pouquinho ele vai dar um ataque de histeria aqui pra me xingar mais um dragão opa isso é hora pro telefone tocar então galera isso que eu fiz agora aqui vocês não façam tá eu fiz mas é porque eu precisei fazer eu julguei que eu precisei porque peraí vai isso que eu disse você segurar a torre para os seus companheiros passarem o telefone tocando ignora depois eu atento isso tá no meio da gravação que eu não vou lá entender agora mas de boas aqui a gente já tá já tem três mortos então compensa colar aqui e arrebentar essa torre também e sipar até esse inibidor junto tá pessoal o Xin Zhao é um personagem que eu não tive dificuldade para aprender o basicão dele é um boneco muito difícil como eu disse ele é cotocos caralho mas todo cotocos tem a sua mecânica isso é importante saber até o rei dos cotocos que eu masteri que nego diz tem a sua mecânica deve ser desvalorizado e muito menos quando você perder para o personagem cotocos não fica com essa viadagem dizendo que ah teu boneco é cotocos né irmão tem ban tem tudo tá ligado você não baniu porque você não quis não picou porque você não quis então não chora os personagens de cotocos são os mais fáceis de serem colterados se o cara fizer só o café com leite o básico tá ligado esse telefone está me irritando será que vocês estão ouvindo isso eu não sei peraí deve estar irritando vocês também eu vou tirar essa porra do gancho peraí então pessoal não faço isso em casa mas porra tá me irritando demais esse telefone aqui em casa é muito alto e puta merda está invadindo meu cérebro é terminei de fazer aqui esse item eu posso partir agora para mais dano como eu disse aqui no extensão bem ofensivo além do mais você vai dar um um slowzinho na galera então quando você der o gap close que é a SQL para entrar no time inimigo você também pode utilizar aqui o pressar de handling para deixar todos eles lentos todos dentro dessa área aí ó lento e aí seu time vir atrás só rabiscando lembrando que de xal você pode usar também essa varredura aqui para poder ganhar algum pouco de armadura e durar um pouco na luta já que você não está fazendo tanque você é um safado só que é Q que nem eu fui da pú pode salvar o amiguinho o amiguinho está lá morrendo ah socorro alguém me salva tu vem aqui e salva o amiguinho salvou o amiguinho o outro saiu correndo com medo ai meu deus do xal porque você fez dano se você fosse só tanque ninguém ia correr assim de você acho que dá rola tem um barão para ganhar mais IP será que rola? vou perguntar isso aqui rola um barão para ganhar mais IP esse negócio de ganhar mais IP é brincadeira pessoal não tenho certeza não amigo diz aí que dá mas não sei se está boa não não falo zoando para de falar o Yasuo que te carregou como eu sou o Raze ai velho é minha mãe que está me ligando está me ligando no celular agora beijo mãe te amo daqui a pouquinho eu falo com a senhora aumenta mais um pouquinho vamos ou não vamos caralho vamos ou não vamos então vai eu fiz a fome de barão para caralho como sempre ele não esperou o jungle chegar em nada mas o time está com pouco dano para caralho esse barão não está caindo caralho pior que tem um xal batendo é porque eu fui fazer esse item aqui se eu tivesse full dano tinha afundado esse dragão já eu sei o que eu também tivesse aqui mas é o que eu disse agora ele também é rapt então a galera acho que não tem medo vou dar o blue aqui para o mid que não cai a mão eu chamei o mid veio a DC mas é boa o tough dano é bom que assim ele fica de lanjo só dando poker com as QK com as QD vou ficar aqui pelo mato aqui o jungle está ali de bait qualquer coisa se vier alguém eu espeto mas eles estão aqui mid eles não vão querer ser empalados não pingar aqui para dizer que estou com ele mas não vou aparecer porque eu quero um efeito surpresa tá ligado tem um xal muito malvado eu tenho flash eu tenho gap close então em um segundo eu estou ali onde ele está olha já está vendo aqui olha ela quer um gap close olha lá gap close vai Junior aplica Junior caralho era uma cilada eu te protejo Junior puta a galera está levando o bot enquanto isso eu vou segurar os super minions aqui no meio com o buff de Baron eles vão ter que ficar aqui segurando as torres senão a gente vai derrubar isso aqui muito rápido eles não vão ter dano suficiente para matar esses minions rápido então enquanto isso a galera está aqui quebrando tudo vou até dar uma força aqui agora já que chegamos aqui pronto agora o inibidor também cai rápido very, very, very rápido colei colei tanquei a torre segurando a torre para a galera não morrer duas torres na verdade fiquei bem fudido segurando essas torres mas de boa foi bom aí estamos arrebentando tudo esse jogo como eu disse foi Gegise não tinha como a gente perder isso aqui porque os caras pegaram um time full AD e o Kawan filho da mãe tryharder do caralho pegou um Ramos então não tem como você perder aliás não vou falar no tem que vai magoar muita gente tem como perder pessoal mas tipo assim é difícil é só se você não focar muito para a galera então é isso aí galera espero que vocês tenham curtido esse novo vídeo nosso espero também que vocês esqueci o que eu ia dizer ah tá que vocês continuem mandando vídeos para a gente do narrar para mim está legal para caralho eu tenho gostado bastante embora também não seja nenhum profissional de de educação ou de narrar caso a galera também fique questionando então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo vou deixar todos os links aqui embaixo se vocês quiserem notícias mais notícias sobre games tem aqui embaixo o nosso site www.gamers.com.br tem a nossa página no facebook vai rolar um sorteio aí sobre o novo Mass Effect 2 não Mass Effect Andromeda 2 Andromeda eu devia ter falado isso ao longo do vídeo que agora provavelmente você que não é tão fã do canal já fechou o vídeo né seu filho da mãe do caralho então você não ficou sabendo do sorteio do Mass Effect então foda-se quem ficou até o final aí comenta aí embaixo burritos só para eu saber que você ficou até o final do vídeo ouvindo eu falar uma tonelada de merda mas enfim é isso galera espero aqui com vocês aqui com vocês me estava seguindo na TV desligando e aí Obrigado.